Salve galera, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga e estamos de volta com Strand Deep. É, demorei, mas estamos aqui na volta da nossa ilha. Só pra recapitular, no último momento nós tínhamos chegado nessa ilha incrível aqui, gigantesca, e temos que explorá-la. Mas eu já vi aqui no barco algumas coisas, ó. Tá de noite, tá? Nossas skills estão tranquilas. Então deixa eu pegar esses negócios aqui pra casa, eu preciso fazer um barco. Acho que três porradinhas vai, ó, e pega na mão, gente. Isso aqui eu vou pegar na mão, não precisa ficar arrastando. Pegamos aí, vamos voltar pra ilha. Physical level up! Aí, ó, galera, já lembrando pra vocês, não esquece, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. E desde já, muito obrigado pelo carinho de vocês. Olha aí, achei que era um... Vamos dropar tudo aqui, ó, gente, isso aqui que eu não tô usando. This is the riddle of the night! Oh, yeah! Deixa eu pegar esse coco aqui, tomar um pouquinho de água que eu tô precisando. Show de bola. Joga ele no chão, já dá umas porradinhas nele também. Pra gente... Comer um pouco de coco também. Aproveitar que a gente faz tempo que a gente não come coco, não vai ficar com dor de barriga. Bom, beleza, gente. O que que eu vou pegar nessa ilha? Gente, eu vi uns porco. Eu vi porco por aqui. Aí, eu quero fazer flechas, ó, gente. A gente fez uma flecha. Nossa, a gente vai... Vou fazer vários stones. Pra fazer várias flechas, ó. Duas flechas, gente. É muito pouco. Muito pouco. Será que é tudo isso que precisa? Deixa eu quebrar isso aqui. Será que precisa de um galho inteiro fazer uma flecha? É muito surreal isso. Vamos ver. O pior é que eu acho que é. Deixa eu ver. Meu, muito surreal, galera. Tem que cuidar que tem aqui esse irigigante aqui também. Aí, aí, ó. Falando nisso, ó lá, ó. Lá vem o chato, né, gente? Sai daqui, Siri. Ah, aqui tem uma caixa, gente. Será que temos essa caixa? Ah, gente. Ah, gente. Sai, meu. Sai mesmo. Sai daqui. Fazer uns spears. Meu, eu odeio esse Siri gigante. Olha aí. Sai da minha vida, Siri. Como é que eu acerto ele? Bem naquela conchinha. Aí, acertei, gente. Ó, deu dano. Deixa eu ver se eu acho mais uns galhos por aqui. Tudo escuro, gente. Eu sei. Mais galho. Aloe vera aí, ó. Aloe vera é vida. Cadê o Siri? Ah, tá travadinho aí, Siri. O que aconteceu aqui? Travadinho aí. Ué, como é que ele me acertou de costa? Tá. Tá. Tá correndo de mim, ó. Aê! Ranting! Quero mais carne. Dá mais carne, Siri. Tudo escuro, eu sei, gente. Peguei duas carnes dele. Peguei duas carnes dele e bati nele. Vocês viram como bati ali? Agora eu mostrei quem manda na ilha, né, gente? Mostrei quem manda na ilha. Isso, Abel! Não era isso que eu queria apertar, né? Mas tudo bem. Aloe vera. Isso aqui também. As carnes eu quero. Deixa a pedra aqui. Agora eu vou ter que, de novo, botar fogo nisso aqui daquele jeitinho que eu não sei, né? Ah! 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 Vou ter que ser rapidinho. Vai, Abel! Vai, Abel! Boa, boa, Abel! Boa, Abel! Que dificuldade, né, gente? Belezinha. Vou fazer uma carninha pra nós. Agora nós estamos bem, hein? Nós estamos bem, muito bem. Eu vou dormir, eu acho. Não, vou esperar a carne ficar pronta. Com isso eu vou fazer mais lança. Eu preciso de mais lança. This is the real, ajuda. Gente, tem muita coisa aqui nessa ilha. Vou derrubar a palm tree. Menos aqui não vai faltar... Não vai faltar árvores tão cedo. Boa! Já rolou um coco ali, ó. Transformar isso aqui em madeira. Então, galera! Comentários, likes, muito importante. Vem pro Strand Deep! Vem pro Strand Deep! Boa! This is the real of my life. Beleza, ó. Estamos com bastante agora. Dá pra caçar uns bichos legais. Cinco flechas. Vamos dormir agora? Tá pronta a carne já? Não deu barulhinho e não tá pronto não. Então não é bom dormir, gente. Agora tem alguma coisa na água. Alguma coisa na água. Vamos aí, queima, queima. Deixa eu botar um pouco de... Não tem mais. Pedra... Ai, 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 ai... Latão... Barril... Que eu já peguei. Mais uma Yuga. Tá bem obscura essa ilha. Aí, ó, gente. Tem bastante sapling. Pode fazer corda. É muito bom. It's very good. Essa ilha tem bastante recurso, gente. Diga-se de passagem. Pine sapling. Tá lotado? Como assim? Tá lotado mesmo. Deixa eu largar a pedra aqui. Pegar esse aqui. Que é mais importante. Agora, né, gente? Porque eu não vou fugir da ilha igual. Então vai estar tudo aqui atirado. Eu não ouviu o barulho. Opa, pera aí. Nada disso. O que é isso aqui? Bobber? Ah, uma boia. Dropa... Dropa nada. É tudo arma. Dropa isso aqui. Elise. Aqui, bota aqui também, ó. Deixa aqui, assando. Show. Vamos dormir, então? Vamos dormir agora? Vamos ver essa ilha de dia, que eu não quero vê-la à noite. Eu não quero vê-la à noite. Beleza. As carnes agora devem estar boas, né, gente? A fome tá cheia. Ué? Que hora que são? 4h14 da manhã. Acordamos cedo, gente. Caramba. Os caras não dormem. Tem mais uma yuga aqui, ó. Eu quero testar as flechas agora. Craft manchip, olha aí. Beleza. Vamos caçar agora, gente. Acho que eu tinha visto alguns porcos aqui na ilha. Ô, caçador. Eu queria só que amanhecesse. Aqui, vamos tomar um pouco de água de coco. Que é o que tem. Coco! Belezinha. Tomamos água de coco. É. Onde nós estamos piores. Que dia que não amanhece, gente? Vou pegar as yucas aqui, ó. Sapling. Yucatree! Olha quanta coisa, gente. Eu gosto de ver, hein. Aqui vem madeira. Eu não quero. Vamos ver o que tem mais pra cá. Mais uma corda. Ali tá o porco, gente. O que é isso aqui? Um bagulho. Vamos testar esse arco e flecha. Nunca usei ele, gente. Cobra, 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 não. Cobra, não. Ó a cobrinha ali, gente. Que safada. Consigo acertar esse porco? Toma. Só consigo pegar a flecha de volta, gente. Deixa eu ver. Vem, porco. Vem. Eita. Ai, ai. Vou pegar a flecha de volta, pelo menos. Cuida, cobra. Sai, 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 sai. Nossa, o porco ninja, gente. Caraca, olha o porco ninja. Caramba. Vem, 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 porco. Puga, buga, 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 buga. Buga aí, porco. Caramba. Ai, meu Deus. Corre, Abel. Corre, Abel. Nossa, tudo escuro ainda. Ah, meu Deus. Corre, meu. Sai daqui, porco. Corre, porco. Olha aí. O porco desviou, gente. Que safado. Toma, porco. Meu Deus. Olha isso. Caraca, o que foi isso? Quero o Arrow agora também. Não tem espaço mais pra nada, caramba. Deixa eu tirar, então, isso aqui. É, isso aqui eu exagerei, ó. Precisa tanto. Faquinho eu queria fazer, mas... Bom, deixa eu vir aqui, que tem aqui, ó. E, ó. Perdi as flechas. Ah, não. Tem uma ali, ó. Coro, ó. Mais couro. Boa. Olha aí, o porco vem cheio das coisas, gente. Eita. Cor é muito bom, gente. Cor a gente vai precisar pra muita coisa. Flecha, duas flechas. Era aqui, Sirizinho. Agora vem as carnes. Que desgastem, man. É carne boa. Deu? Agora tem que catar as flechas que eu perdi no caminho. Show de bola, gente. Show de bola. Olha aqui, ó. E apagou nossa fogueira, eu acho. Ainda não. Deixa eu pegar umas madeiras aí. Antes que... Eita. Vou ter que deixar alguma coisa aqui. Corda. Tô carregando muita coisa. O problema é que o arco flat ocupa duas... Dois slots. Deixa eu pegar a madeira primeiro. Só isso que eu preciso agora. Um pouco de madeira. Deixa eu derrubar daqui, né? Vamos quebrar esse wood log. Quebra, quebra, quebra. Boa. Pra gente botar lá no... Nossa fogueirinha. Não. Aff. Aff, meu. Refill. Beleza. Agora sim. Agora a gente pode botar aqui também, ó. Já bota essa aqui também, ó. Olha aí, gente. Como é que nós estamos? Bom, a nossa fome tá legal. Agora o nosso grande problema é a sede. Vamos dar uma olhada nesses barcos aqui. Tem muita coisa pra cá. Meu, essa ilha é muito cheia de tudo. Aí. Olha que atraso. A escada, hein, meu filho? Peguei a caixa. Mais caixa aqui. Ih, ó. Isso aqui eu precisava. Um cloche. Era isso mesmo que eu queria. Tudo aberto. Tem nada. A mesma coisa que eu já tava visto. Vamos voltar, gente. Eu acho que eu consigo fazer agora um esquema pra gente pegar água. Que é o mais importante nos dois locais. Vamos lá. Aqui tá cansando, meu. Aqui, aqui... Aqui, ó. Corda e pedra. Beleza. Aqui a gente vai ter isso aqui, ó. Pedra, ó. Rock. E corda também tinha por aqui. Aqui, ó. Ah, falta o coco agora. Cadê o coco que tava aqui perto? Aqui, ó. Fica longe de o que a palmeira, ó. Não creio nisso, né, gente? Deixa isso aqui no chão, então. Bota isso aqui no chão. Beleza. Agora sim. Como assim, gente? Tá tão pertinho. Três pedras. Tem que ser bem em cima mesmo, senão não funciona. Aqui, ó. A gente pega as pedras aqui, ó. Como não, meu? Tá aqui tudo. Olha aqui, meu. Tá palha só. Aqui, ó. Cadê o coco? Não, isso aí deve ser zoeira, né, gente? Olha isso. Gente, eu devido que eu tava com as coisas no chão. Deixa eu dropar o que eu não tô usando, então. Aí tem essa caixa aqui também, ó. Pronto. Pega as pedras, pega a lona, pega as cordas. Beleza. Que dificuldade, hein, gente? Aí. Ó, temos água agora, pelo menos. Deixa eu buscar agora a palha aqui. Que bugado. Vai só pegar isso aqui inteiro, eu acho. E levar até lá do lado. E quebrar lá mesmo. Aí. A gente quebra essa palmeira. Beleza, galera. Agora não vai faltar água. Deixa eu só deixar isso aqui aqui perto. Beleza. Já temos a nossa sobrevivência aqui garantida. Ao menos isso. Olha, a cooking aumentou. Bandagem. Dá pra ter bandagem, gente? Como é que eu tô de vida? Ah, vou fazer a bandagem. Como é que eu uso isso? Ele não usa a bandagem? A gente achava que ele usava. Não usa a bandagem. Que triste. Chateado. Chateado de verdade. Bora explorar mais um pouco a ilha. Bah, perdi minhas flechas, né, gente? Que tristeza. Gente, como é que faz um... Tem uma machadinha melhor que eu quero fazer agora. Deixa eu ver. Como é que faz aquela ferramenta melhor pra pegar pedra? Essa da... Essa da... Aqui, ó. Crude hole. Não. Uma madeira, dois cores e duas faquinhas. Beleza. Acho que eu tenho tudo por aqui. Acho que eu tenho. Se tiver, nós faz. Eu tinha botado por aqui as faquinhas. Te lembra? Aqui, ó. Ah, não. Tem que secar o couro. Hum... Ah, um líder e... Ah, tem que fazer aqueles que é pra secar o couro lá. Deixa eu ver se eu acho ele. Tem cinto? Tool belt punch. Gostei disso aqui, hein. Deixa eu ver. O que que é isso? Deixa eu ver. Ah, tá destravado. Vou pegar uma corda, então. Uma cordita. Agora dá pra fazer aqui o cinto aqui, ó. New hotkey unlocked. Como é que eu boto uma coisa no hotkey? Nem ideia como é que faz isso, gente. Alguém sabe como é que eu boto a coisa no hotkey? Isso é novidade pra mim. Isso não tinha no jogo. Aperta o 1? Não. O que é que eu faço? Não sei como é que eu faço. Enfim, ó. Uma flash aqui, ó. Deixa eu pegar ela. Já aqui perto. Perto do arco. Tá. Eu quero fazer agora a pickaxe. Como é que é? Eu acabei perdendo o foco. Eu quero fazer outro esqueminha aqui. Aquele de secar couro. Quatro madeiras e quatro cordas. Easy peasy. Eu acho que aqui tem bastante... Aqui tem bastante coisa. Não. Aqui não vai vir. Quatro madeiras e quatro cordas. Palme tree. Aqui. Duas madeiras. Aí, beleza, gente. Três madeiras já. Devo ter umas duas cordas. Temos duas cordas. Ficou o filhote ali. A gente ficou o porquinho, ó. Eu creio que tem mais siri por aqui, ó. Madeiras. E cadê? Aqui não tem corda lá. Aqui, ó. Fibros. Esse porquinho vai pro ovo daqui a pouco também. Isso que eu tenho carne sobrando. Não vou matar ele agora, não. Matar ele daqui a pouco. Daski a pouco. Falta uma só, gente. Uma de três. Uma só, galera, aqui. Eita. Mais uma. Uma mais. Uma mais. Uma fibra a mais. Vem a fibra até mim. Aqui. Acho que eu tô sem espaço. Tô fazendo molinete, ó. Pra pescar também. Beleza. Agora dá pra fazer, ó, gente. O que eu quero aqui, ó. Tannen! Agora sim. A gente pede isso aqui. Deixa eu ver. Como é que funciona isso aqui agora? Ah, não. Agora aqui a gente consegue fazer, eu acho que, o couro, ó. Fazendo dois. O resto eu vou largar aqui. Esse eu vou largar aqui, gente. Porque às vezes eu preciso dele inteiro. Bom, galera. Vídeo de hoje, então, fica por aqui. Conseguimos aí matar alguns bichos. Estamos evoluindo. Agora logo eu vou fazer também a picareta. E essa ilha tem muito material pra gente. Então deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. E muito obrigado pelo carinho de vocês. Valeu! Falou! Falou! Tchau.